Salve galera do ClassPanetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost! E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, olha o segredinho aqui que a gente vai estar utilizando aqui agora no boss da ninhada, este recurso que ele permite que o personagem ele praticamente corra no mapa, vamos seguir aqui no desafio, e galera eu estou usando essas habilidades aqui, vou explicar para vocês qual é o esquema desse boss aqui, pode ver que essa habilidade que eu utilizei, a gente golpeia o boss e ele fica paralisado, então a gente vai estar utilizando muito este recurso aqui e vale lembrar também para a gente poder estar evitando o ataque especial, esse ataque aqui galera, não deixa, se esse ataque te pegar, vai arrancar muito dano, aí quando ele dá esse ataque, a gente metralha ele, este é o segredinho, a gente vai atacando até o finalzinho e paralisa ele, e já fica esperto que ele vai soltar aquele ataque especial lá de novo, ele arranca muito dano isso daqui, enquanto ele está paralisado, a gente vai fazendo a eliminação dele, vai batendo nele tranquilamente, sai daí para ele não soltar o especial em cima de você, fica ligeiro com aquele especial dele, esse daqui dá para a gente poder estar batendo nele tranquilamente, aí depois a gente paralisa ele, dá um golpe e corre, ele sempre vai fazer esse procedimento aqui ou próximo disso, vamos continuar aqui, muito tranquilo, pode ver que eu estou com uma roupa básica, a cura também, tudo básico, esse boss aqui, tem gente que estava fazendo a arma, acabei utilizando a habilidade aqui sem querer, não tem problema não, a gente vai fazer aqui agora a eliminação dele, vai utilizando as habilidades ao máximo aqui, estamos quase, sai de perto dele, vamos lá, opa, ele vai soltar aquele barato que ele vai correr, paralisamos, atacou, corre, beleza, não fica ele buscando, deixa acertar com isso aqui, cara, mano, já era praticamente, porque sua vida vai lá embaixo, beleza, esse é o segredo, vamos continuar batendo nele que ele estiver próximo, a gente paralisa, dá um ataque e corre, certo, olha lá, soltou, agora a gente vai grudar ele aqui no canto, aqui, pancada, beleza, giroflex, ah, moleque, que talons, mano, que coisa boa, hein, galera, então tá aí, fizemos a eliminação aqui deste zumbi, né, mano, muito facilmente aí, sem precisar utilizar a arma, agora no peso 9 lá, eu já vou ver aqui como é que eu vou estar fazendo, tá, provavelmente eu vou precisar comprar uma arma melhor, e a dica que eu entrego aqui para vocês é isso, tá, você utiliza aquele recurso lá que eu mostrei para vocês, a lanterna aqui de caça que eu estou utilizando, pode ver as roupas bem básicas aqui, as habilidades ali que eu golpeio aquela ali da marreta, né, e aquele item ali que a gente faz é nessa bancada de trabalho aqui, tá, ó, pode estar fazendo ela aqui, ou você pode estar comprando também lá no leilão que a galera vende, beleza, então espero que você tenha gostado, tenha curtido, beleza, então tamo junto, um grande abraço, e fui! Música Música Legenda por Sônia Ruberti